E aí está o resultado desse papel de parede incrível dentro dessa moldura Bose RIC que nós instalamos. Se você não viu o primeiro vídeo, já veja aqui no link da descrição a parte 1 desse vídeo, porque esse é a parte 2, tá? Então acompanha essa instalação logo após rodar a nossa vinheta. Vamos lá! Fala pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou mostrar para você colocando o papel de parede mica nesse bolo ZRIC que nós fizemos. Como você já viu no vídeo anterior, se você ainda não viu, você pode vir no link aqui na descrição de um vídeo mostrando como colocar o bolo ZRIC, tá? Essas molduras aqui. Agora nesse vídeo eu vou colocar o mica, papel de parede mica, que é esse papel de parede lindíssimo aqui dentro do quadro, ok? Eu já estou com ele aqui cortado, beleza? Eu estou com ele aqui cortado na posição exata. Então eu vou passar a cola nele. Aproveitar que é só um pedaço pequeno, eu vou passar a cola aqui mesmo. Vou virar ele aqui, tá? Eu estou com a cola aqui no chão, dentro do balde. Eu vou passar a cola em gel, aqui ó. Filma aqui ó. A cola em gel aqui também, ó. Vou colocar ela aqui condicionada e vou passar ele aqui ó. Ó. Passar a cola aqui. Bem de boa. Olha só. Olha só. Passar aqui aqui embaixo. Passar melhor aqui. Beleza? E agora, agora eu vou tirar ele aqui e passar aqui na parede também, ó. Ó. Passar aqui na parede. Mato grosso galera, é quente pra caramba. Então, passar cola na parede e passar cola no papel também, beleza? O que eu tenho aqui é pobreza. Olha lá, ó. Olha só que legal. Passei a cola aqui, ó. Passei a cola lá. E agora aqui ó, com cuidado. Vou pegar um mico aqui que ele não... Passei lá no cantinho. Passei lá no cantinho. Passei o canto aqui ó. O mico ele é bacana porque dá pra você acertar basicamente quase com a mão, tá? Ele é um material muito grosso. Ó, material muito bom pra trabalhar. Sabe? Porém, eu gosto de usar pra trabalhar com micro rolinho, ó. Rolinho, ó. Rolinho de lã mesmo, tá? Rolinho de lã assim. Ó. Até vou pra gente secar aqui, hein? Ó. Aqui eu deixei um pouquinho de excesso pra fazer o acabamento. Vendo aqui no canto aqui ó. Beleza? Então aqui vai ficar certinho, tá? Não precisa nem fazer corte. Vai ficar um pouquinho de excesso aqui embaixo, tá? Ó. Um pouquinho de excesso aqui embaixo, vai ver ó. E aqui vai melhor. Beleza? Vou pegar a espátula aqui só pra vincar melhor, ó. Vinquei. Vinquei lá embaixo. Tá vendo aqui, ó. Vinquei aqui. Agora é só fazer o corte aqui, ó. Pra fazer o corte eu vou usar a espátula de inox, tá? Fazer o corte aqui, ó. Esse excesso. Olha só. E aqui também ó. Aí pessoal, tira o excesso aqui. Tirei lá. Olha só. Aqui tá perfeito. Aqui também, aqui também. Cortado. Você percebeu que aqui e aqui ficou dentro do esquadro. Então é importante você esquadrejar. Pra você só precisar fazer corte aqui e aqui, tá? Aqui ficou perfeito. E agora, pra concluir o que eu vou fazer. Vou pegar um pouquinho de cola. Passar aqui nessa parte do tanto aqui, ó. Eu percebi que ela ficou um pouquinho sem cola aqui. Beleza? E já era. Beleza? Passar um pouquinho do tanto ali. Tirar um pouquinho do excesso. Qualquer possível ondulação e bolha, elas somem dentro de 24 horas depois de secar. Mas praticamente é isso daqui, pessoal. Então você viu como que é possível você fazer algo muito elegante com pouco recurso. Aqui nós utilizamos, né? A moldura de bolserie. Praticamente duas barras de dois metros. Ainda sobrou. E um pedacinho do mica. Esse mica aqui é um papel de parede caro. Um rolo é dois mil reais. Aqui eu usei só um pedaço. Então basicamente esse pedaço aqui. Proporcional ao tamanho do rolo. Deve custar uns duzentos reais, tá? Então de certa forma... Então provavelmente esse pedaço aqui em comparação ao rolo que é dois mil reais. Deve custar uns duzentos, tá? Vai no bem ao caso. Beleza? Então tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, já deixa o like. Se inscreva no nosso canal. E ativa a notificação e o sininho. Que toda semana tem vídeo novo. Valeu? Abraço, tchau, tchau. E aí E aí